Bogi matou Bogi matou Bogi matou Guesi Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Isso então. Porque as pessoas nem ditas que não estão falando, as pessoas que não gostam. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. É isso, assim, a gente pode me ajudar a me ajudar a te ajudar, mas a gente. Eu acho que tem alguma coisa, a gente não dá pra ver. Não sei se eu os catruiça da boca, mas se não agus picturam. Maria, perchou te quero ver em um ninho para que seja lá. Tu vocêking qué? Sin outraistical nãooping, você vai zeigen, è acima que você tem aquele carol. Você pode ver em dois kilometers? Tem duas datas para te permitir. Ai tu queres cantar pra te dzięki? Não sei o quê, não? Você não sabe que as bi��eras científicas! Mas não serei que obter as biadas? Eu não tento falar com Augie, era saber que todos eles são desses queгnikam. Você o sua mãe quando!! Ah, tu faz um pecado! As aqui estão ficando Great! Eu não digo que alguém está aqui fazendo um pra... Ei! Alguém não que nem仗ismo!! E aí aí sempre vai virar. Você pode pensar que você file. Ou você geralmente vai virar aека diria? Top secret. Não, mas vai virar uma palavra. É uma coisa de desha moral aqui. Você pode ter comproso a gente. Foi javelessão. Porque não vai ser galei por aqui. Quantas pessoas que você tem que ficar. Pois não se torno aqui et não se torne pra tudo ir atrás. Eso não. Que você torne a gente a gente que não tem nada a gente. Mas não... Eu não sou que a minha mãe tenha sido tão difícil. Quando eu disse aqui, eu não sou a minha mãe. Eu não sei. Você não sabe que tem uma mãe que se torna. Eu não sei o que você quer dizer. Não sei. Não sei. Não sei, não sei, mas eu não sei. Mas eu não sei. Ele é o que você quer dizer. É o que você quer dizer. É o que você quer dizer? É o que você quer dizer. Mas eu vos sou. O meu sou. Eu vi uma grande família que é muita mãe, a mãe que eu usei mais uma mãe. Isso é muito simples. Você vai vir aí? Sim, fica triste. Você vai vir aqui e ir lá�ar pra você. Você vai vir aqui essa alma. Estão fazendo aqui, não estamos indo Como mais eu tenho que dizer A gente vai poder boatei E o meu filho é o filho que elevocê é uma mãe Que você sabe de isso Que se passe bem no momento? É tudo isso? É tudo isso Você vai ter deО isso Você vai ter deendiado É tudo isso, tem um homem O homem consegue fazer alguma coisa Eu sou esse homem ae, ae, oi amostra OatCheckou na USe do Rio, que o mundo tem um está ficando em uma iluminação o mundo tem um mas o mundo tem um ainda mais pequeno, ae, o mundo tem um um ele é um todo isso, o mundo tem que o aluno lente, o mundo tem que o mundo tem que o homem, o homem é um o homem, as o homem o homem, o homem Não, 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 não. O que Deus te dá para? O que Deus te dá para? Porque Deus te dá para. Tá? Quem é isso? Isso é que não é. Meu Deus já disse isso antes de ver o que você tem. Meu amor, ela tem que ver com a minha mãe e sua mãe. Meu amor, porque você quer que ela tenha tomado vizinhos. Viu? Eu não tenho ma a garota, mas menina a gente é um trabalho, mas isso te dá pra. Você quer que ela tenha tomado vizinhos? O que ela está tendo vendo? O que você quer que ela tenha tido? Não é isso? Eu não sou de mim, não tenhodei. Tiver e aceita ela é me ajudar. Você é igual? Você deve voltar? Você tem uma palavra pra gravar o dedimagem de Deus? Não, se você quiser falar comigo? Se você não encontraria com Deus ou não há upraga de Deus? Você quer exercitar? Aqui está aqui? Sim. Você vai ter que fazer isso. Eu não entendi. Então, eu falo que ele contou que ele não era tão bonito. Ele não era tão bonito. Ele não era tão bonito de discreta, ele não era tão bonito. Ele era tão bonitvelo e muito divertido, em caralho, estaria com a história. Foi muito bom. Ele não era por isso? Então ele tinha que dizer. E sei, gente, não e ninguém ninguém mais mas de cor. Então ele era só pra falar. Mas eu escolhendo, ele não consiga. Eu só posso dizer que você não sabe, Justine. Mas você precisa ver agora o que você pensa do que você está. Por favor não sabe o que você está. Você está com quem está. Você está com quem está? Oh, bem! Quem está você com quem está? Naturalmente pudestes. com a senhora como essa joia do que eu школia. Uma joia, ela pode vir aqui de casa. Você já tinha feito essa joia para o seu lugar. Você não era como se não podia falar. Não era nenhuma coisa, não era uma joia que era um homem que bonheur. E eu nunca현ia, pode ver se parecemhmersamente. Porque eu falo com gente aqui com gente, e ela fica para ele. Você se como a sua casa e fica a dorada. Bien? Sim. Ela não precisa, mas como que você não quiser. Por isso, não tem uma cabeça das nossas mães. Assim, você fala que a gente não precisa tocar! Você acha que não é assim? Você parece que esse problema é assim, você não acha? Como é? Quem vai lá? Mas você faz tanto atender quando ela sempre se sentir a torno de Deus. Você acha que é a tua cabeça? Mas eu sei, os irmãos brilhevam sempre o que acontece Eu não sei se falando comigo para nós. Orera caso, um filho está na boca-toutra e ela morre por você. Ok, isso é bom. Mas vocês são muito bons. Nunca os irmãos estão falando sobre eles. Como o irmão devem ter todos os irmãos e cada sombra o seu filho, os irmãos estão no direito para acreditar que o seu filho está disponível. Mas a eu acho que você quer dizer que o irmão de frente do mundo é para o irmão. ee ee ee... é isso aí que tem mais que jogos ee ee ee... ee ee ee... você pode ir lá com Deus... para que a sua spreading! você não esqueça disso... o que você fez isso... o que você fez isso com um teu amor... que você fez isso com seu cabelo... que isso fez isso com um cara pr neretado... o que você fez isso com ele... que isso fez isso... você fez isso com a gente... você quer que é isso quando você está ali... você quer que você assiste isso quando faz isso... o que custa você está? Но mas, temos de não ser lembrando de longe mesmo. nurture! Primeiro, agora você vai comprar aquela pessoa. Como é que acabou ela? Você está aquiter. Um e acho que acostumatemente não vai tomar às vezes ainda. Em ver melhor lugar? Vamos! Você vaiu fazer um fogo que pareçaống a pura as três passas a ouvir uma coisa? Você vai ver uma coisa ruim? Eu sou do mais que você quer falar de pessoas aqui em casa disso! Isso é conf Арteca? Eu vi a minha mulher. Eu não sei a gente. Mua, então eu quero ficar aqui no meu alimento. Eu não sei muito prossigo. Na verdade você não sente nem nada? Eu não sei. Eu não entendi então. Eu quero ficar aqui. Eu não sei o que é esse o numero. Eu não sei se que eu vou ficar aqui. Eu não sei. Claro eu não sei. Eu vi eu não sei. É que eles não se tornam. Eles são dois juntos. Não é? Eles não têm desçação de nós. Não temos nada. É isso aí mesmo, o ano depois deste ano, o que é que é que você esta, pode não ser que você esteja com oっと? Porque não tem nada aqui. Se eubrar você. Não é que eu quero ficar em casa. Se eu não lembro, não se fala assim. Se eu não falar��. Mas eu não gosto. Estouachen com um homem. Eles não estão aqui? Passem-se a gente não dá um homem onde a gente tem. Você não sabe como é que é que os homens só a gente tem. A gente não tem. Ele sempre levou a mulher. Isso pode ser que elas lisses. Ele não pode estarmos. Isso deve ser realmente bom. Isso é verdade. Ele não pode falar com você. Você não pode falar de um homem? No. Não é? Quem acabou que você não é? É, mas não é? Oh! Então, você vive? Você está indo lá? Você está indo lá porque ela não corre? Não, você está indo lá? Você está indo lá, você está indo lá? Porque você não acha a minha vida? Isso aí? Vai virar minha vida? Alegria então aguardou. Todos nós nós fizemos. E a gente não conhece a doutora. Isso a uma coisa com você. Isso é difícil de fazer. A gente não com mais que nem aguardou o que acolha. A gente tem que fazer isso aí. A gente não conversa? Você aprende que quer ir se fazendo. Sim, não é. A gente se torna para sair de casa. A gente não tinha que ir embora. Você não pode deixar de andar buon para ficar com ele? Não, para todos os que está aqui. Você não pode ir embora? Você pode ir embora. Você pode ir embora? Sim, não há falta de patas no março. Mas, você não pode chegar a um pouquinho mais do que ela surgiu? Aí, quando eu tive uma folga? Você estava comprando eu? Não. Número 1, 2, 3, 4... Não é isso? Não é isso? Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Dê-me o que é o 1, 2, 3, 3... Não sei. Aí você tem que pensar no pé. Eu estou com certeza. Isso. É isso. Né, eu não acho. Mas você vai me perguntando. Sim, tu e atas. Sim, você vai me sentir nunca. Wow. Você vai fazer uma coisa aqui? Você vai ter muito tempo? Sim, eu vou afetar a essa outra coisa. Você vai me ver? Sim. Elis estrangeira! E o que eles passaram? Ele está aqui fazendo isso! Ele está aqui em cima, hoje está aqui! Você sabe que isso é bem? É! Você sabe que todos eles estão aqui para você? É, eu tenho certeza que a gente está aqui. Tudo bem, mas eu tenho que ser aqui. 一下 de todos os notos que você fale do seu pai. Bem, nós somos também homens. Você é assim? Sim. Obrigado. Obrigado. Sim, eu vou entregar para mim. Eu sou grande o meu comprador, você tem que morrer à casa? é a gente tem que morrer meu filho tíame mas não é..... eu estou em casa eu estou em casa eu estou aqui eu estou em casa é? não é? Viu, 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 viu. Estou aqui, minha ideia. Viu, 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 viu.